Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando um parkour. Ai, eu morri. Ai, eu pisei no vermelho. Ai, eu morri. Meu Deus, qual que será que é? 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 Meu Deus, qual que será? 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 E aí E aí E aí E aí Esse parkour tá bem fácil É só falar que o Que o parkour é fácil Que eu erro Ou é, eu voltei Então, gente Esse foi o vídeo do parkour Aqui no Roblox Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E aí 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 E aí